Então? Almoçando Então? É só a hora Costume Você vai achar que eu estou reclamando? Eu nem entrei no e-voo hoje, tá? Entrou sim Não, não entrei não Entrou sim Olha lá, a última hora que eu entrei Entrou sim Olha, ele até sabe Que tem até a hora que entrou Ah, mano Se vocês mostrassem, vocês falaram, viado Nem sei, nem sei, nem vi aqui hoje E agora meu batendo de casa Batei de prato Batei de prato Caralho, isso aqui é garrafa de café Café é bom Cadê a sua garrafa? Cadê a sua garrafa de café? É E olha, escuta Caraca Estou servindo de garrafa Que porra de garrafa foi essa? Meu Deus Caraca 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 Café gelado é muito ruim Quem aí já tá fazendo isso? Credo, mané Café gelado Bem lindo, velho Ah, mané Não, mano Eu vou partir pra agressão Vou pular num lugar zoado E partir pra agressão Que é o melhor É É, uai Foi mal aí, ó Que isso Aue Porcão Aue Aue Falando com você Se tivesse falando Tipo, frente a frente Real aqui mesmo Tá ligado? Não, mano Eu sou Tinho do parque Ah, não Eu não fiz isso aqui Iiii Tô zoando Eeeeeee Eeeeeee Olha o cara, minha irmã Não, mano Você sabe que é isso aí, porra? Eu não consigo Ó, caiu dois caras aqui com nós E aí, mata Pô, meu Tá duplicado, velho Na próxima eu vou Vou Traz o cara pra fora, viado Boa Ó, o cara me derrubou aqui, velho Mano, só tô com um pouquinho de bala Mata ele, velho Ah, não Morri Vai tomando um Como, velho? O cara sabe com uma doze Segurando só o dedo Cê morreu também Caraca Não, pô Tô vivo ainda lá Jogando Tá vendo? Tá vendo? Não É jogo da vida? Tá vendo não Tô te zoando Tô te zoando Tô te zoando Caraca, velho Tá vendo não, mano Aí, mano Ah, te fudei Tô Meu Deus, mano Sabia disso não? Novo Novo item do jogo Morri pra um bosta Morri pra um bosta E aí contra o squad aí? Continuar Não, bora contra o squad mesmo Ai, ai Ah, saúl Ah, não Bai Caramba, como que faz pra parar de saúlçar? Saúl Saúl Tomado Ah, não Bai, peraí Tomado standards Ali пят Quem vai? Ei Ai Que chique É um pouco mais, né? Não, não é um pouco mais. Eu não tô indo pra você, né? É que eu vou começar, ó. É. É. Vai errar. Fala comigo! O que você está falando aí, meu irmão? Como é que pode calar essa aqui, meu pô? Meu Deus! Quer que pule na praia? Não, para de me legar, vião. Me legar? Caralho, já tem um cara armado aqui atirando aqui já. Cadê meu parceiro, mano? Nossa, tem um squad ali, Dord... Tem um squad ali, velho. Tem um squad ali, velho. Ai, vai morrer. Cadê o ovo? Ovo, corre. Ah, esse ovo é um viado, velho. Cadê você, viado? Está parado ali, então. Travou? Travou, filho? Boa, velho, voltei. Cadê, carai? Corre aí. Nossa, estou com um squad ali, mano. Atirando em mim ou você ir moscando? Calma, velho. Não estava escutando nada, não. Eu matei um ali, ó. Tem que ir lá pegar o meu loot. Ele está em cima da parada, ó. Ele não sabe... Eita porra, negão! Isso aqui! Estou falando que eu estava com um squad. Deu bem um aqui. Calma, porra. Ele está sozinho, não. Não. A lenda está aqui. Ah, lenda. Ah, lenda. Lenda. Vou ter que pegar o meu loot ali, viado. Tem um cara atirando essa aí, mano. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vai ser doido. Nossa, eu vi meio dele vir para cá e está se distanciando mais ainda. Não, não. Tem dois minhas tiranas, ó. Ah. Aí, se eu for pra lá, eu vou contra os cara, hein. Entendeu? Aí eu venho aqui, ah lá, os dois... Ó, ó. Ó o cara me caçando. Rodando em volta do posto. E eu estou aqui na guaritão, aqui, ó. Tem que estar rodando lá atrás, ó. É, ó ele me caçando. Ó. Subindo guarita. Ah, tem dois aí. Nossa, é três. Mano, eu vou ter que derrubar esse cara aqui. Vou ver aqui. Ah, não. O cara não está ali não, né? O cara não... Não, véi. Véi. Ah, que desgraça. Caraca, está os dois ali. Os dois... Dois na guarita. Olha lá. É um embaixo e um na guarita, olha lá. Ah, eu vi, pô. Eu sei. Jogou uma bomba. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vi, pô. Não, não. Não, não. Eu vi, pô. Você também. Não, é inimigo. É inimigo? Olha lá. Jogo a granada. Deixa ele se matar, poxa. Ah, não pega. Boa. Olha, o cara saiu. Tem um inimigo embaixo e dois na guarita. Não, o da guarita não pulou. Nossa, Jão. Ensina de mim aqui. Hum, você tá cagado. Tá cagado. Nossa, Jão. Cuidado aqui da de cima. Pera aí. Sai do buraquinho, viado. Sai do buraquinho, viado. Puta. Hum... Matou. Toma tudo. Com essa arma de bosta ainda. Tô louco, arma boa, piada. Arma de plasma é boa? É. É. Ah, é sim. Ainda bem que você concordou. Sai daí, viado. Você vai morrer aí, velho. Você não tá nem rodando a câmera. Não tá nem vindo dos lados. Oxi. Calma aí, po. Lesado. Tá com a menésia aí? Que que é isso? Tá em choque? Calma. Nossa senhora. Só levei um squad só. Vamos, analógico. Calma aí, garoto. Ascense, viado. Anda logo, analógico. Você vai ficar suspendendo. Pô, se você morreu eu vou te matar, mano. Na moral. Se morreu eu te matar. Você matou quantos? Ah, matei quantos? Matei um, viado. Não, mano. E esse aí, sim. Eu levei um squad mais dois. Ah, aqui levou squad o quê? Cala a boca pro squad nele. Bora. Tá bom, tá bom. Anda logo. Inocentinho aí. Anda logo. Você jogasse o time que você conversa. Você tá tinha ganhado. É ela aí. É o Brian. Falou, Torito. 4X. Caralho. Olha lá onde que é a 6, velho. Você vai ficar no meio do aberto mesmo? Sai daí, vi. Sai daí. Sim, meu não. Calma, hein, porra. Ah, meu Deus. É mó do clássico, porra. Meu Deus. Anda logo, viado. Mas tá contando ponto pra você, não é pra mim não, vi. Ah, mas sai do gás, velho. Meu Deus, aprendeu... Calma, viado. Eu tava pensando na lógica, viado. Aprendeu a jogar Fifire ontem e ele tá morrendo pro gás. Oh, cacete. Ah, e quem joga faz tempo pra matar um e morre e tá reclamando? Ah, te tomar no cu, rapaz. Ah. Caraca, legal. Olha o cara, olha na frente. O cara tá... Jogador. Jogador caro. Desrenderizou, também desrenderizei. Caraca, meu jogo tá... O ódio tá bugado, ó. Ó. Viu o duplicado aí? Eu tenho que iniciar o jogo. Eu tenho que iniciar o jogo. Ah, beleza, nas costas. Ó lá agora. E aí? 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 2 mil de dano. Insano, mano. Que leve. Insano. Calma aí, pô. Eu tenho que sair entrando o jogo. O áudio buga Peraí, tem que sair Opa, auê Segura Eu sou Lúcio, eu sou Lúcio 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 Caraca, aí não tem isso, não? Não Se a pessoa arrota Aí, tá ligado? Tipo assim Tarantulo Aí você arrota Aí eu dou um tapa no seu teste E falar auê, tá ligado? Tá ligado Você tem que falar auê antes de eu dar um tapa, tá ligado? Dá um tapão É, mãe Você entende isso aí, não? Não Sei lá Pode ter e você não sabe É, então Fiz essas coisas, não sei Coisa de mulher de escola O Rafa dá um tapão na teta dele, Rafa E o? Por que eu? Aí eu posso dar um tapa, tá? Seis dois, imagina Não, por isso Aí lá, homem não tapa nenhum Uai, mulher Aí homem, ela vai sofrer também Uai, seis dois Olha Olha só E aí eu tô de boa Ah E olha Desce a mão nós Incrível Incrível, hein Quai Bo Eu não, falei que eu bato no Rafael Eu tava fazendo Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não consegui não ficar nem preto, Rafa Quê? Tem quanto de altura? 1,60 Tem Afemaria Ainda pequenininha Eu tô brincando Não, eu não sou pequenininho Caraca, eu tenho É, é Padrão Brasil É Padrão de altura do Brasil É, mesmo Caraca, enquanto eu tenho Meus 1,81 Que? Aham Eu tenho 1,81 De altura Deu quê? Deu 5 anos? 1,70 É sério, mano É Mas ainda mais baixo Eu tenho 1,81 De altura Não tenho nada E na escola eu jogava vôlei, tá? Ah Mas era bom não vôlei Na rede, menino Broqueio Eu jogava vôlei também Caraca Vôlei é bom, hein? Pô Na minha sorte é uma menina de 1,50 Eu acho Não, era 1 1,50 Não Era 1,47 A altura inteira É muito pequenininha E tinha vez que eu ajudava Não vai ficar no vôlei Se a bola tava quase caindo, tá ligado? É legal Tem que se jogar de sacar pra cima É, jogava A gente tinha vez de ver em quando Fazer algum ponto Só de sacar eu era ruim pra caramba Nossa Caraca Doi a minha mão Não ia? Eu não conseguia sacar Eu não conseguia sacar Eu era boquinha em nada Não E manja Já É bom também De medalha, né? Ai É É Mas também eu fui segurar a bola Eu queria ir lá pra trás também Eu queria estar assistindo Eu queria não estar assistindo Tudo Que isso Hoje Eu acho que a cidade tá na comra, velho. Eu acho que a cidade tá na comra.